E a cara do povo que tá procurando esse tipo de vídeo na internet, deve tá só a casca do maracujá. Oi, mozada, tudo bom com vocês? Ai, gê do céu, não importa se é só a cara, tá só a casca do maracujá. O importante é que eu trouxe uma receita pra vocês hoje, fubá, que vocês vão ficar perprete. Porque é um peeling que eu achei num site em espanhol. Deve ser alguém finíssimo lá da Espanha, né? Quem que é da Espanha, né? Que é famoso? A Maria do Bairro? Será eu? Não, Maria do Bairro é do México. Ai, gê do céu, alguém lá da Espanha famoso. Deus me ajude, que eu não sei. Diz que a cara vai ficar numa situação, porque hoje na hora que eu acordei, fubá, eu me olhei no espelho, eu enxerguei aquelas mulher da vida que trabalhou a noite inteira, quando tá 6 horas da manhã, que ela acabou de colocar o último cliente pra fora, vai fumar um cigarro. A cara tá derrubada, eu tava me sentindo assim, quase peguei um cigarro pra fumar. A sorte fica no fogo, né, fubá. Ai, gente do céu. Ai, eu segurando o cigarro ainda, diz que... Joguei a de tuca já. Hoje essa receita diz que ia de arribar a nossa cara, nós vamos ficar assim, ó. Linda, loira e japonesa. Eu sei que vocês querem ficar assim também, né, por isso que vocês estão aqui. E o mais importante, que o ingrediente faz assim, que todo mundo tem em casa. Pelo menos é pra ter, né, se não tiver, a gente vai buscar no mercado. Eu, por exemplo, acabei de chegar de lá. Mas antes de nós fazer essa receita, então, fubá, se inscreva nesse canal. Eu tô aqui numa situação que eu já não sei mais o que vai acontecer comigo, gente do céu. Saber que tem tanta gente assistindo esse canal de clandestino e fingir que nada tá acontecendo. Só não escorrer uma lágrima agora, porque eu não sou bom ator. Gente, então se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha então pro YouTube saber que vocês gostam desse vídeo. E arribar a cara e mandar pra mais gente. Pra ele caçar maracujá pro meio desse YouTube de Deus. E aperte o sininho também pra ele avisar vocês quando tem vídeo novo, fubá. Mas se não avisar, vocês já sabem, né? Venha, venha que eu tô aqui. Primeiro de tudo, tem um procedimento pra fazer. Mas antes do procedimento, vamos fazer o nosso negócio. É pra nós pegar um potinho aqui, nós vamos misturar cinco cibalena... Cibalena não? Cibalena é outra coisa, né? Como eu falo isso daqui? Aspirina, fubá. O que que tem a ver cibalena com as aspirinas? Cinco aspirinas. Então eu vou tirar aqui, ó. Coloca até no patinho, fubá. Uma, duas. Se você estiver passando nervo, estiver muito cansada da vida, Seu marido não dá sossego, se você já estiver com dor de cabeça, Você coloca... Ai, caindo aqui. Aí, ó. É pro seca que tá passando nervo. Você já coloca cinco aqui, Manda um paguela, engole com meio copo d'água, Que a vida há de melhorar. Nós tem que moer essas cinco aspirinas aqui, fubá. Até virar um pozinho. Então, já peguei a colher da visita. A carque bem aqui, ó. Que ele moe. A colher, comeu uma coisa daqueles mágicos, Que aperta aqui a colher e entorque. Você pode tá fazendo aquele negocinho de socar aio também, Que funciona, viu? Ai, tô carcando aqui, ó. Tá mais o menino, tá vendo? Tem que moer, fubá. Moa, vá pensando na vida, Vá pensando nos seus problemas, Vá pensando no nervo, Vá pensando na inimiga que só fala mais de você, Ou se não, faça que nem a mãe. Vai cozinhando e vai prestando atenção No que tá se passando na rua, Hora que vê o frango frito virar um carvão. Mas pelo menos a mãe tá por dentro da notícia, né? A Renata Vasconcelos chega a chorar sangue, Porque a mãe sabe mais notícia que ela. Pronto, fubá. Amassou aqui, ó. Ficou igual maisena. Toma cuidado pra turma da sua casa Não pensar que é maisena E tacar no cabelo pra hidratar. Agora, que tá bem moidinho aqui, Nós vamos colocar duas, Tava escrito no site, Duas cucharadas de miel. Estão passadas com o meu espanhol. Então vou colocar aqui. Esse aqui é um miel de abeiras raríssimas. Eu não sei falar o texto da B em espanhol, Dia do céu. São abeiras que não picam. São abeiras que processam. Vou colocar aqui uma colher. São abeiras que vivem na casa de Maria del Barrio. Tá na mansão Bracho. A Maria del Barrio não é da Bracho, né? Ah, mas as duas são amigas, fubá. Uma visita a outra. Então vou colocar aqui. Uma colher de miel. Uma colher não, duas. É duas. Porque a cara da gente tá grande, Tá inchada, Tá uma cara de lua cheia. Uma colher só não dá. E... Guarda eletomiel. É assim, não vai? Quem é da Espanha me corrija, Por amor de Deus. Quer dizer, por amor de Deus. Agora, fubá, Nós vamos pegar aqui Um iogurte desse... Como que fala esse iogurte? Um iogurte natural. Esse iogurte aqui, Eu lembro que o vô tomava Pra sortar a barriga dele. Agora eu, Que já sou uma pessoa Que tem a barriga sorta. Se eu tomar um negócio desse daqui, Eu agachar e tossicar E tudo a minha barrigada no chão. Tem que juntar as tripas a capar depois. Vou pegar aqui, fubá. Uma colher também. E vou pôr aqui. Um sabor que tem esse negócio. Nossa, o vô comia aqui, Olha, fazia até assim, ó. Mil beijos. Ai, ele é azedo, né? E agora, fubá, Nós vamos mexer bem mexido Esse... Unguento aqui. Pra nós poder... Fazer o pire. O que nós somos capazes De passar no rosto, não? Daqui a uns dias. Do jeito que mais nós passaremos. A mãe fala, Daqui a pouco tá passando bosque na cara. Pra pôr me pular outra coisa, né? De repente, Essa turma da internet fala Que é bom, Porque o que nós passar mesmo. Deixa eu ver o sabor que tá. Nossa senhora. Não gostei, não. Antes de nós passar, Fubá, Esse que é o procedimento Que eu falei pra vocês. Vamos lá agora comigo. Ai, que finíssimo. Eu tirando vocês do estúdio Pra andar junto na casa comigo. Vamos guardar aqui o iogurte. Se não azeda lá, A turma já pensa Que morreu um bicho Dentro da minha casa, né? E se o turma não pensar Que é eu que morri. Lá no site tava escrito Que tem que passar Água fria, ó. Tô pegando água da torneira Aqui, vocês tão vendo, fubá? Passar água fria na cara. Não é água gelada, fubá do céu. É água fria. E agora nós vamos pegar Uma toainha dessas de rosto. Nós vamos olhar Na água fria aqui. Que a coisa não tá fácil, gente. Dá uma torcida assim, ó. Deixa eu torcer aqui. Ó, torci aqui, fubá. Pra ficar um pouco úmido. Ai, que aí no água não sei, meu Deus. Quem não sabe nadar Já afogou, né? Agora é pra nós levar No micro-onda esse daqui Por 30 segundos. Se você não tiver micro-onda Na sua casa, Você pode moiar esse aqui Com água do chuveiro. Nossa, a cor do meu micro-onda. Mas eu não tô limpando o micro-onda Porque é pra fazer Uma receita de experimento De limpar pra vocês depois. Tudo pelo bem da ciência. Então eu vou deixar aqui. 30 segundos. Pronto, fubá. Já saiu aqui, ó. Deixa eu pegar. Nossa senhora, Tá mais quente Que a cueca do satanás. Ai, vocês acreditam? Uma vez eu comprei, gente. Uma camiseta finíssima, novinha. Só que ela tava com risco De caneta que veio da loja. E eu queria usar Naquele dia mesmo. Daí eu lavei E sequei no micro-onda. A hora que eu fui abrir Fubá do céu. Tava só um carvão Esperando lá dentro. Ai, uma camiseta Bem bonita De 80 real. Nunca mais fiz isso. Agora eu vou deitar aqui, ó. É pra nós pegar Essa toalha quente E deixar na cara Por 10 minutos. Que é pra abrir o poro. Então eu vou colocar aqui Até reganhar meu poro. Ai, fubá do céu. Espera aí que eu já volto. Eu não tô parecendo Uma lajada Da novela do clone. Lê, 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 lê. Já veio, espera aí. Pronto, gente do céu. Olha, cara, Tá um pimentão. Como eu não podia ver o relógio Eu deixei um vídeo Do canal QMQ Rodando ali Que tinha 10 minutos. Fiquei escutando eles Falando as barbaridades Que eles falam. Bom, vamos lá passar agora. Nossa, mas parece Que a minha cara Já dá uma ribada, né? É essa toalhinha aqui Que é uma benção. Agora nós vamos pegar Essa mistura finíssima aqui Que nós fizemos, né? Nos melhores salões do mundo. E vamos passar na cara, fubá. É pra fazer assim Movimentos circulares. E ela falou Que é melhor passar a noite. Eu tô fazendo esse vídeo Uma hora da tarde, né? Mas não vou sair lá fora. Ela falou que é melhor a noite Porque você não pode Sair no sol depois. Caso você precise sair Você tem que passar O protetor solar. Se você não tiver O protetor solar Você sai com um guarda-chuva Igual da Perpetua, aquele preto. Se você lembra da Perpetua Você tá no grupo de risco, né? Olha, fubá Acho que não precisava tudo isso, não. Dá com as duas caras Você pode ir fazendo junto Com a sua amiga Uma vai esfregando a cara na outra Que nem macaco. A última vez que eu fiz o peeling Gente, seu Foi aquele peeling do Dr. Ray Não sei se vocês viram Quem não viu, deu uma olhada A cara ficou boa No outro dia descascou E depois de três dias Nasceu uma cara nova. Gente, mas eu me senti Com a cara nova. A Isadora Regina, né? Como se eu tivesse ido No salão do Abner Matisse E fazer uma limpeza de pele. Um dia eu vou lá pro Abner Cortar meu cabelo. Falei, Abner do céu Enquanto eu não sair daqui bonito Eu não vou levantar da cadeira. Olha que vai ver Tá só o esqueleto meu lá Não é coisa de rico, né? Pobre quando tem dor de cabeça Ele pega e coloca um pouquinho De água no copo Pega de pirona Dá uma esguichada assim Que ele já sabe o quanto Que é esguiço Dá uma chacoalhada assim E bebe. O rico não O rico tá com dor de cabeça Ele já põe dois dedos assim na fonte Já fica meio assim Daí a empregada vem e pergunta Aconteceu alguma coisa, senhora? Ela fala assim Ai, não é nada não É só uma leve enxaqueca Me vê uma aspirina, por favor Não é assim, gente? Quer dizer É que eu não ia ver na novela, né? Eu nunca frequentei casa de rico Porque onde que rico põe a mão Pobre não põe o pé, né? Bom, fubá Agora eu vou deixar Isso aqui tem que reagir na cara Por 30 minutos Então eu vou deixar os 30 minutos aqui E já volto a conversar com vocês Pra nós ver o que aconteceu Espere aí Pronto, gente Já passou 30 minutos Olha a minha cara Tá parecendo aqueles filtros do Instagram A cara tá lisa Que nem aquelas bonecas secas Que dava em dia das crianças antigamente Lembra, fubá? O braço era assim Eu não se mexia A unha era uma foice Pegava na cara da criança e cortava Você já ganhava essa boneca, gente do céu? Agora Lá tava escrito Que a gente tem que lavar o rosto Mas lavar só com água fria Não precisa passar sabonete Nem nada Então eu vou tomar um banho Aproveitar, já lavar o rego Né, que tá azedo E já veio o fubá do céu Espere aí Fubá? Veja esse viço Gente, o que significa isso? Olha a minha pele, fubá do céu Parece que tá com maquiagem Ó, eu não sei se a pele vai descascar E vai nascer uma pele nova Ou é a pele assim que vai permanecer Quem me persegue lá no Instagram Vai ver tudo em ao vivo e a cores No ato da compra Se você não me persegue Você vai lá perseguir ainda Mas eu adorei fubá do céu Ai, você pode ver Relando assim, ó Parece que passou hidratante Ah, e lá tava escrito Que se você sentir necessidade de passar o hidratante Você pode passar também Mas lembra do protetor solar no outro dia Avisado tá, né? Depois sai pro sol O vó tá tudo manchado Que nem a chocolatada Que não misturou no leite Não pode acontecer isso, fubá E essa não comeu minha cara Que nem aquele pele do Dr. Ray Essa só lembeu minha cara Então eu gostei Gostei mais dessa, na verdade Se você gostou, você faça Depois você conte pra mim, boba Que às vezes você há de gostar também Aqui embaixo tem playlist, fubá Tá cheio de vídeo pra vocês Dê uma olhada Traga mais gente pro canal Que isso é muito importante Importantíssimo E é vocês que nem formiga Trazendo gente pra cá Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assista um dos dois E sorria sempre, fubá do céu Ainda mais agora Se você vai ficar com a pele bonita e viçosa Tem que combinar com um sorrisinho, não é verdade? Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo